E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu estou trazendo para vocês novidades sobre talvez a franquia Crash Bandicoot ou mesmo Spiral. Não sabemos, mas a novidade da vez é da Toys for Bob. Sim, porque tivemos algumas revelações nas redes sociais deles que eles divulgaram uma imagem que eles estavam testando a Unreal Engine 5. Que é uma engine utilizada para poder criar jogos. Então o estúdio mostrou a foto, juntou a equipe testando o programa, a nova versão da Unreal Engine. Que geralmente eles estavam usando a Unreal Engine 4, eles usaram para fazer o do Spiral, fizeram para fazer o Crash. Não sei do Skylanders, eu acho que também foi do Skylanders. Mas enfim, a questão é que agora eles passaram para uma versão mais atualizada, a Unreal Engine 5. Por enquanto é tudo normal, o estúdio está se atualizando, pegou uma nova versão do programa. Mas por que isso é importante? Na verdade o que está mais curioso aqui nessa imagem é com relação a essa imagem borrada. Eles borraram as duas telas que estão mostrando o programa em execução. E aí muitos estão falando que eles estão escondendo algum projeto que estão fazendo. Porque não faria sentido estamparem isso se por acaso fosse apenas um teste ou se fosse apenas um jogo que já tinham nos arquivos. Por exemplo, eles poderiam estar testando o Crash Rumble, poderiam estar testando o Crash 4. Só que não, isso aí é um jogo diferente. Então não faz sentido ser um Crash Rumble aqui, tá? Porque se fosse um Crash Rumble, com certeza iriam mostrar nessa imagem. É alguma coisa diferente e é por isso que ela está meio borrada. Aí eis a questão, né? O que eles estão escondendo? Aí que estão vendo as teorias, né? Um monte de gente aí está tentando desenhar por cima para tentar descobrir o que isso pode ser. E eu posso dar uma teoria, tá? Obviamente não tem um embasamento tão forte. Mas eu diria, galera, que isso aqui tem mais chance de ser algo do Spyro do que do Crash. E por que eu estou falando isso? Porque, aparentemente, pela tela que a gente está vendo ali, não se trata de uma tela de gameplay, mas sim de telas de interfaces visuais. As telas de usuários. Por exemplo, a tela de pausa, a tela de menu. Acho que é mais ou menos isso que se tratam essas imagens aí. E outra coisa também que é bom a gente se atentar nessa imagem são as paletas de cores que estão sendo utilizadas ali. Estou percebendo que tem muito predomínio de azul, roxo, essas cores mais frias. Geralmente, Crash não tem isso. Crash remete mais a cores quentes. A maioria dos jogos é dessa forma. Só que aqui não. Aqui está umas cores frias. E cores frias geralmente remete ao Spyro, porque o Spyro é roxo. E as interfaces visuais também são conectadas dessa forma. Então, eu acho que é possível sim estarmos falando do Spyro. Afinal, tem indícios de que teremos um Spyro novo. E quais indícios são esses? Os indícios são um vazamento que tivemos de um usuário ali no Twitter chamado The Gaming Revolution. Se não me engano, é esse o nome. Que eu até tinha falado com vocês na época lá de 2020, que eu estava falando do Crash. Ele também revelou sobre o Spyro. Ele falou que o Spyro novo estava em desenvolvimento naquela época que ele vazou. Estava no início de desenvolvimento. E isso foi em 2020. E 2020, o que aconteceu? Aconteceu a pandemia. Então, eu acho bem possível que esse projeto entrou numa pausa. Eu não acho que eles continuaram 2020 até agora. Porque não faz sentido. Eu acho que Spyro não levaria tanto tempo para ser desenvolvido. Eu acho que ele teve uma pausa de um ou dois anos. E eles voltaram com esse projeto no início de 2023. É esse ano mesmo. Eu acho que eles voltaram com esse projeto. E é por isso também que as redes sociais estão movimentadas do Spyro. Vocês percebem ali que o perfil do Spyro no Twitter sempre publica alguma coisa. Isso quer dizer que tem algo vindo. Não é apenas Crash Team Rumble. Tem algum jogo deles. Isso aí com certeza. Então, juntando essas pistas. Eu diria que sim. Temos fortes indícios de que teremos um Spyro. E talvez seja a Toys for Bob. Pegou daí com relação a essa imagem meio borrada. Obviamente não tem como bater o martelo para falar que é isso. Mas eu acho possível. Eu acho possível sim. A Toys for Bob está trabalhando nesse projeto. Sem contar que. Boa parte da Toys for Bob está trabalhando em um outro projeto que a gente não sabe. O Crash Team Rumble. Para quem é inscrito no canal sabe. Mas para quem está chegando agora. O Crash Team Rumble teve apenas 25 a 40 funcionários trabalhando nele. Não foi boa parte da equipe. Isso quer dizer que o foco da Toys for Bob não está sendo Crash Team Rumble. Crash Team Rumble é apenas um extra. É um tapa-buraco. Isso aí é fato. Tanto no quesito de reaproveitamento de assets. Quanto no projeto ser ambicioso. Percebamos que o projeto não é tão caro assim. Percebamos que o Crash Team Rumble é bem simples. Então eu acho sim que a Toys for Bob está trabalhando em um jogo. Estão focando em um jogo novo. E talvez esse jogo novo seja o Sparrow. Faz sentido para mim. Faz sentido. E talvez esse jogo possa ser revelado lá para o começo de 2024. Na época de maio ou junho. Geralmente ocorrem essas revelações nessa época. Talvez tenhamos a revelação do Sparrow novo. Para poder lançar no final do ano que vem. Seria muito legal. E aí, enquanto isso. E o Crash? Será que não teremos um Crash novo pela Toys for Bob? Por enquanto não dá para saber, né? Mas fato é. Se eles estão desenvolvendo um Sparrow. Eles não estão desenvolvendo um Crash novo. Tá? Isso aí é com certeza. Isso aí é com certeza. Não tem como negar isso daí, tá? Eles estão com o Crash Team Rumble. E com um Sparrow novo, talvez. Se estiverem esses dois jogos, não tem como estarem fazendo um novo jogo do Crash ao mesmo tempo também. Já que é um estúdio que tem cento e poucos funcionários. É pouco funcionário. Não tem tantas pessoas assim. Então não tem como trabalhar em tantos projetos ao mesmo tempo. Aí talvez a Binox esteja com o Crash 5. Por enquanto é só teorias, né? Mas eu tenho a impressão de que teremos essas revelações ano que vem, tá? Ano que vem vai ser fundamental para poder ver esses futuros projetos. Se o Crash vai continuar com a Toys for Bob. Ou se vai para a Binox ali, o próximo título. Eu quero que seja ou a Binox ou um estúdio novo. Porque eu queria ver o Crash em uma nova direção, né? Eu queria ver de novo aí essa mudança. Porque ficar preso em apenas um estúdio ali é muito chato. Às vezes demora muito um novo jogo por causa disso. Por exemplo, eu até vi pessoas falando Pô, o Crash poderia ter ido para a Insomniac. A Insomniac poderia fazer um Crash. Eles mandam muito bem o trabalho do Ratchet & Clank e tudo mais. Mas eu já ia muito contra essa ideia. Porque eles demoram muito para fazer um jogo novo. E falando na Insomniac, né? Esse daí é bem complicado, né? Porque recentemente tivemos um vazamento pesado. Tivemos um vazamento muito ruim aí da Insomniac. Que os hackers invadiram ali por um ataque de Hansel Ware. Invadiu todos os kills ali do estúdio. E vazou informações pessoais. E vazaram ali informações dos projetos futuros. E nesses projetos futuros, tem ali o Ratchet & Clank novo. Foi revelado isso daí. E esse Ratchet & Clank estava numa data de 2029, se eu não me engano. Então olhem só a diferença absurda entre o último Ratchet & Clank para o Ratchet & Clank novo aí. Que pode ser lançado em 2029. Provavelmente essas datas vão ser mudadas, tá? Depois desse vazamento. Acho muito difícil deles manterem essa ideia. Os jogos eles têm que manter. Pra mim não faz sentido eles mudarem. Agora, a data provavelmente vai alterar. Então, o que que eu tô querendo dizer? Ah, o Crash ir pra Insomniac ou não? Se o Crash fosse pra Insomniac, ia demorar uma década pra ter um novo jogo do Crash. Então, pra mim não vai, tá? Eles fazem jogos bonitos? Com certeza. Eles são um estúdio muito competente. Tanto que eles até criaram o Spiral, né? Na época lá do PS1. Como o mascote da Insomniac eu não vejo muito sentido não. Eu não gostaria disso. E teríamos pouco conteúdo pra explorar de Crash, né? Esperar mais de uma década pra ter um jogo novo. Não, não dá não. Eu gosto dele permanecer na Activision, na Xbox. Porque tem chance de continuar fazendo jogos dele, tá? Sem contar que a Activision já confirmou que vai continuar fazendo novos jogos do Crash. E isso no dia do lançamento do Crash Rumble, ou na mesma semana do Crash Rumble. Isso aí foi confirmado. Ou seja, eles não estão esperando que o Crash Rumble tenha retorno pra eles fazerem o novo jogo do Crash. Crash Rumble foi apenas um teste. Isso aí pra mim é fato, tá? Porque o Crash Rumble é um jogo simples, não custou muito caro. E é uma forma de ganhar dinheiro fácil. Entenderam? Esse jogo estilo Live Service. Eu vejo aí dessa forma. Foi um jogo feito pra tentar ganhar dinheiro fácil. Percebem? Então, por enquanto, a gente não sabe, né? A gente não sabe se vai ser um Crash, vai ser um Spyro novo, feito aí pela Toyself Bob. Mas, eu acho, eu tenho a impressão de que teremos um Spyro novo nas mãos da Toyself Bob. Eu gostaria muito que fosse assim. E vocês, galera? O que vocês acham? Vocês acham que o Spyro tá sendo feito pela Toyself Bob? Ou essas imagens aí que estão tentando tampar se referem a um Crash novo ou um novo projeto? Pode ser também, tá? Toyself Bob não precisa ficar preso em Spyro é o Crash. Pode ser algo novo. Será que pode ser um Skylanders? Um Skylanders novo aí que já faz muito tempo que não tem? Escrevam nos comentários pra eu poder saber, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo que eu tô postando hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajudou muito. Se inscrevam no meu canal pra vocês fazerem parte daqui. E ativem o sininho pra receber todas as notificações. E se você quiser me ajudar ainda mais, torne-se mesmo no meu canal. No botão abaixo de chamado Seja Membro e clique no botão Valeu Demais pra deixar um comentário destacado. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau e comenta. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri